Nesse bloco destino, nós viemos fazer um day spa. Ana Cláudia, fala o que é o day spa? Ele é um ambiente gostoso, você vai ver que as pessoas vêm e relatam, que se relaxam. Vem sozinha, vem de turminha, como é que é? Pode vir sozinha, pode vir acompanhado, pode vir as crianças virem, sabia que tem? Kids, outro dia tinha uma turminha de adolescente aí pintando, aliás pintando literalmente, porque estavam fazendo as unhinhas. Cabelo, podem fazer o cabelo. E essa coisa de idade presente, como é que é? É uma opção, a pessoa pode escolher o próprio programa. Vale a pena comentar que eu já dei de presente para minha mãe no dia das mães e ela adorou. Isso, isso, a pessoa se sente muito feliz quando recebe esse presente. Porque é diferente, é uma opção. Sem dúvida, como dica, vai um incentivo para quem trabalha muito dentro do escritório, aquela que se destacar ganha um day spa. Que tal? Isso, claro. E que mais que tem, Ana? Ah, dentro do spa, são de banho de orcurô, talassoterapia, é legal. Talassoterapia é uma delícia, tem aquelas luzinhas que também trabalha com cromoterapia, não é isso? Exatamente, massagens, os tratamentos faciais, corporais, são bons. Serviços do salão de beleza também é legal. Ah, eu quero fazer minha mãe. Hoje eu quero fazer um day spa completo, porque afinal de contas muitos eventos e mereço um dia de descanso. Agora eu acho que a Helene Machado deve estar me esperando e eu vou lá para o meu tratamento facial. Vamos lá. Ai, que delícia, eu já estou aqui no meu day spa. Helene, o que vai acontecer? Quais são os procedimentos que você vai fazer comigo hoje? Bom, nós estamos começando pelos tratamentos faciais, certo? Nós já fizemos a limpeza de pele, agora nós estamos fazendo uma drenagem facial para tirar esse aspecto de cansaço. Ai depois, nós vamos optar por um banho. Qual banho que você escolheu? Foi o furô ou a talassoterapia? Eu decidi ainda. Os dois são demais, o talassoterapia é uma delícia, porque tem cromoterapia também, né? Tem cromoterapia e também faz drenagem linfática. E na França e na Espanha eles usavam essa banheira realmente com a água do mar. Gira. Então, infelizmente aqui a gente não tem esse recurso, mas nós usamos os sais marinhos, inclusive para ajudar a desintoxicar o corpo. Bom, agora o furô, ele tem toda a beleza do visual, tem as flores, tem o banho... O furô é legal para vir acompanhado, né Elaine? Também, é interessante sim, com certeza. Tem o banho de chocolate, tem servido um fundinho de chocolate. Tem o banho de rosas, que serve para hidratar a pele. Tem o banho de laranja também, que é antioxidante. O banho de vinho é desintoxicante também. Geralmente os homens preferem o banho de vinho, porque é servido um vinho. Nossa! E depois tem as massagens. Nós temos várias massagens aqui que você pode... Eu sou viciada em drenagem linfática. Tem a terapia das pedras, tem a ayurvédica, tem a massagem relaxante, tem o chiacho e tem outras opções. Aí vai do seu rosto, certo? Não, tudo de boa. Ai que mãozinha boa! Agora nós vamos finalizar, ok? E daqui você vai para o banho, depois a sua massagem, certo? Ai, valeu! E depois desse despa, eu estou tão relaxada que eu estou até devagar. E aí encerro fazendo as minhas unhinhas. Obrigada Clarice, tudo com estilo. É isso. Com muito estilo. E aí 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 E aí